Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vlog. Então, o vlog de hoje... Deixa eu arrumar aqui. Tá torta a câmera, mas vai ficar assim mesmo, tá gente? Então, o vlog de hoje vocês vão ver que é um vlog tipo... Né? Um vlog meio bagunçado aí. Vou gravar acho que dois, três dias pra vocês aí, não sei. Enfim, era isso que eu ia explicar pra vocês. Hoje é terça-feira, agora vai ser umas 10h30, quase 11h da noite. E eu vou explicar pra vocês. Amanhã minha prima vai se formar no terceiro ano, vai ser a colação de grau dela. E hoje de manhã eu fui comprar um vestido pra mim usar. E eu falei, ah, vou comprar um vestido preto e tal pra mim, né? Aí eu comprei. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês o vestido. Aí eu falei, ah, eu vou com o sapato da minha formatura, né? Que é um salto, tipo, baixinho. Eu vou com o salto da minha formatura, que eu acho que vai combinar. Só que o detalhe que é que eu não gosto muito desse estilo de sapato. E é o único salto que eu tenho, porque o outro salto que eu tinha, eu dei. Eu dei. Ah, bacana, né? E eu tava lembrando isso agora à noite. E aí eu falei, mano, e agora? Tudo bom, gente. Eu não tenho sapato pra ir. Não chata pra sapato, eu não gosto de salto, entendeu? E aí eu falei, mãe, e agora? E aí, vocês viram no Se Arrume-se Comigo aí, que teve e tal, que eu comprei um tênis novo da Nike. E ele é todo preto. Aí eu falei, mãe, será que com esse vestido vai ficar legal? Gente, eu gritaria que minha... Minha mãe tá desencarnavando a unha do meu pai. E aí, eu falei, mãe, será que vai ficar legal com o vestido preto? E eu não sei se vai ficar legal, porque se não ficar legal com o tênis, ó, todo mundo. Eu falei isso. Nossa, pai, para de gritar. Ah, misericórdia. Nossa, gente, nunca vi. Olha ali, ó. Deixa eu tirar tudo. Meu Deus, só para desencaravar o maluco. Então, o vestido é esse daqui, olha, que eu comprei. Tá vendo? Ele é bem simples. Foi R$99, tá? E o tênis, eu já mostrei para vocês no vídeo aí do Ser Humano, é todo preto. Então, preciso ver se vai ficar legal com esse vestido. Caso não ficar legal, eu me fudi. Porque esse é o único salto que eu tenho, que é o salto da minha formatura. Quem me acompanha há muito tempo aqui já viu. Quem viu o vlog da minha formatura também já viu. E eu não gosto muito desse estilo de salto. Não gosto. Eu sou chata para salto. Vou mostrar os outros negocinhos que eu comprei para vocês, que eu comprei hoje. Eu comprei essa argola hoje, que eu fiquei indignada pelo preço dela. Gente, é muito barato. Eu comprei lá na Vila Formosa, foi R$2 essa argola gigante. Olha isso. Mano, sério, é muito barato essa argola aqui. Eu sou a louca da argola do Bringo Grande, né, gente? Comprei esse óculos aqui, que eu achei muito lindo. Não é o original, foi R$20,00, mas eu achei lindo. Ó, super mara. O que acharam, gente? Adorei. E eu comprei esse pó aqui da Ruby Rose. O meu é na cor PC05. E eu tenho um pó da Mary Kay, né, mas como eu disse, eu gosto de ter dois. Eu gosto de ter o tipo da Mary Kay, que é o mais caro. Eu gosto de ter o mais baratinho para usar no meu dia a dia. E eu estou indo para casa. Acabei de sair do salão, fiz escova. E agora são duas e pouco. Era para mim ter ido três horas no salão, mas a minha mãe confundiu o horário. Não era três, era uma hora. Enfim, aí eu vou chegar em casa, tomar banho, arrumar minhas coisas. Porque eu vou dormir na casa da minha prima. E eu vou me maquiar na casa da minha prima, me arrumar tudo lá também. E eu vou me maquiar na casa da minha mãe. Então, estou aqui na casa da minha prima. Ela começou a se formar e eu estou maquiando ela. E daqui a pouco eu vou começar a maquiar. Aí, ó, quer ver? Eu já fiz o olho dela. É vergonha. Só que a gente tentou fazer um esfumado tipo mais preto com uma cor tipo mais escura. Só que ela não gosta. Ela gosta tipo de claro com um delineado bem fininho. Então eu fiz e ficou do jeito que ela quer. Aí depois eu vou fazer a pele dela. Vou fazer meu olho e depois eu vou fazer minha pele. Aí quando a gente estiver pronta eu gravo. We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong Nessa hora eu levei uma bronca de segurança Porque ele falou que não podia filmar nem tirar foto. Aí eu tive que parar. Ela que também fez a maior festa em Porto Seguro Luana Carolina Jogando pra cima rebola no clima empina menina despencai. E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Ô Vitória É só ir seguindo a marginal Ó Passa o shopping da tua fé Ó Aí a gente acordou, tomou café Ficou conversando, cantando música E depois a gente foi pra minha avó E ficamos lá, tomamos café lá, almoçamos lá É complicado Oi gente, hoje é sexta-feira Agora são sete e quarenta mais ou menos da noite E acabei de me arrumar Fiz uma make básica Que a gente tem no aniversário do meu priminho, do Pedro E aniversário de criança, sim E eu vou mostrar meu look pra vocês Ó a minha maquiagem Fiz uma coisa bem básica E tá muito calor, mano Mas é isso aí Então eu vou mostrar meu look pra vocês Gente, esse é meu look Tô com esse body aqui Que eu comprei novo Com uma pulseirinha Com anel Com essa calça E com meu tênis da Nike Então Estou assim Eu vou mostrar meu tênis da Nike E aí E aí E aí E aí A gente não né, pelo amor de Deus. 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 A gente não né.